Pronto, aqui já temos a petinha, está pronta, prontíssima, aqui, suquíssima, acabada de chegar agora do arco. Temos aqui o cozinheiro já preparado uns alhos, preparado uns alhos aqui e vamos-nos de seguida para o arroz de tomate, está a ser preparado, arroz de tomate caseiro. O tomate, é tomate fresco, daqui da quinta mesmo, da horta, e vamos regar com um tinto.